E aí, sejam todos bem-vindos galera ao meu canal, Yosuke de Farm Simulator 22 e terminando o episódio 23 aqui da nossa série Aqui o Bom Sucesso e Gurizada, estamos aí com mais um episódio top aqui da nossa fazenda E galerinha, olha aí mais um paletezinho de mel hein Bom, vamos pegar aqui o nosso maçãizão e vamos tirar este palete aí e colocar em cima da caminhonete né Gurizada No último episódio da nossa série, pra quem não acompanhou, a gente inaugurou a nossa nova plantadeira E também a gente plantou a nossa cevada, que já evoluiu, já cresceu a nossa cevada, eu já fertilizei pra vocês terem uma ideia Deu um avanço bem top na nossa fazenda Gurizada, tipo um avanço, nossa, tipo gigante sabe Não, não quero dizer, mas um avanço assim bem da hora mesmo, tá Será que cabe dois de atravessada? Mas só que, eu sou ruim de motorista, então meio difícil caber né Gurizada Meio difícil mesmo caber Se vocês cuidarem os cachorro aquar galera, foi mal, beleza Opa, nossa senhora, quase que eu detono tudo aqui Mas beleza Galera, eu quero colocar meu trator aqui dentro, no meio da plantação aqui Por causa que eu quero tirar uma print Porque, vocês já puderam ver no título do vídeo, a gente vai demolir a nossa plantação de azeitona Gurizada Precisando dizer, por quê? Porque assim galera, não tá dando lucro né Nem adianta eu ter a nossa plantação de azeitona aqui na nossa fazenda Sendo que a gente não vai, tipo, usufruir da azeitona, entende? Por causa que não dá pra viver Tipo, nem nós aqui, que é um produtor pequenininho ainda Assim podemos se dizer, da nossa fazenda Não vale a pena, tranquilo? Então eu vou demolir isso aqui, pra gente poder ter um campo maior pra plantar né Então, já vamos entrar aqui ó Opa, aqui na loja né Aqui na loja, vamos ficar em construção e demolir E vamos demolir a nossa plantação de azeitona Gurizada Será que a gente ganha dinheiro por demolir? Não né Não, provavelmente não né A gente só demole mesmo aqui a azeitona e ó Mas vocês vão dizer qual a necessidade de demolir? É que galera, não adianta Sabe, não dá lucro Nem nós que plantemos pouco Por quê? Por causa que ó É 15 mil reais Euros né Pra gente alugar a colhedeira E daí pense, 15 mil né Pra tu alugar a colhedeira Fora o gasto que tu faz com fertilizante, essas coisas E acaba atrapalhando né Acaba dando um gasto bem Grande na fazenda Eu acho que A gente só teve prejuízo com essas azeitonas Né, se tu for ver Então não vale a pena Beleza? Daí se tu for fazer os cálculos né, bem certinho 15 mil Tu vai gastar praticamente uns 30 mil Né, só alugando maquinário, alugando colhedeira e essas coisas E tu não vai tirar 30 mil em cima aí Do campo Né, então Não vale a pena mesmo Agora eu vou ter que arrumar o campo aqui de volta Quando a gente tiver um arado Tá Mas, eu tava vendo Eu vou ter que vender as nossas alfaces, galera Olha o preço da alface 3,600 Restaurante fast food, gurizada Pense de caro Então o restaurante é aqui em cima? Olha que é o restaurante Ué, agora não lembro onde que é o restaurante Ah, é ali em cima da nossa fazenda Então, vou pegar a nossa caminhonete Vamos lá vender as nossas alfaces Não tem muito, gurizada Opa Mas tudo que a gente conseguir vender na fazenda é lucro Tava chovendo Por isso que os limpadores de vidro estão assim Tá Mas é isso aí, galera Já vai deixando seu like Já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda Vendi um pouco de mel em off, tá Vendi quase 600 litros de mel Mas não deu muito, não Deu 1.700 só Tipo, bem pouco, né As ervas da aninha tomaram conta do nosso campo lá em cima também, ó Tá louco Essa é a esparca, gurizada Não adianta A nossa cevada também cresceu, né Eu peguei, aluguei o pulverizador Pulverizei elas Passei a herbicida também nas ervas da aninha Como vocês podem perceber lá, ó Organizei os pallets que estavam tudo bagunçados Deu um avanço bem grande na fazenda, gurizada Um avanço bem grande mesmo, sabe Eu tava com tempo pra jogar Aí eu peguei e fui arrumando, né Hehehe Olha lá, galera 4.433, hein Nossa Deu dinheiro, hein Opa, deu uma travada aí, agora Galera, eu não sei se o jogo atualizou Uma vez depois que lançou, mas olha Não tava dando essas largadas e depois Começou, não sei porquê Estranho Bom, mais 416 euros Ali com a venda do mel Temos com a grana agora, hein Temos com a grana, 6 mil só E agora, vamos fazer o que no resto do vídeo? Pois é, não sei também Avançar o tempo, galera É a única coisa que me resta Ah não, deixa eu levar Essa Coisinha lá atrás, já Não quero deixar bagunça Aqui na fazenda Muita bagunça, né O motorista é bom, galera? Não, nem um pouco, né? O motorista é confiável? Também não, nem um pouco Bom, deixar lá, né? Tudo bonitinho Galera, espero que vocês curtam assim o vídeo Tipo, nem hoje, ó Mas assim, trabalhando assim Com o mel Com as alfaces Essas coisas, né? É diferente É uma coisa que a gente não tinha antes, né? Bom, acho que aí tá Praticamente tudo organizado Agora, o que eu vou fazer? Pegar o Márcio aqui E ligar um pouco o CFL E pegar o tanque de água Que tava enchendo de água Aqui na frente, galera Tive que encher de água o tanque, galera Na verdade, encher não Por causa que eu não tinha dinheiro Aí eu tive que vender o mel, né? Tive que Fui obrigado a vender o mel Aí agora tem dinheiro Comprei água, né? Pra trazer aqui pras hortaliças Hortaliças, né? Seria mais interessante falar hortaliças Do que alface Meu Deus Aí tu dá água, gurizada Deixa eu descarregar um pouco aqui no outro, ó Meu Jesus amadinho Essas plantas aqui Não bebem, né? Elas são funil de água Bebem mais que opala, gurizada Beleza Pronto Vamos ver se entrou algum maquinário Na promoção aqui Bom, nada Só implemento, né? Então eu não quero Bom Agora que não temos mais nada aqui Nesse dia Pra fazer na fazenda Vamos avançar o tempo, né? Vamos vir aqui na nossa Humilde residência E vamos avançar o tempo, gurizada Avançar Dormir aqui, ó Belezinha Isso aí, galera Amanheceu, né? Muito bom Beleza, galera Amanheceu o dia De novo, né? É claro E também deve ter Aparecido alguns Paletes de mel Não, o palete de mel Ainda não tá completo A gente tá em novembro Já dia 21 de novembro, hein, gurizada Nossa Ó, já apareceu aí Mais uma Caixa de alface Bom Mais uma caixa de alface Bora dormir de volta, galera Não tem o que fazer, né? Alguns inscritos falaram Ah, tu tem que fazer Alguma outra coisa Pra não ficar Avançando o tempo Sem nada Mas é que é a vida Do fazendeiro, né, gurizada Tem dia que não tem nada Pra tu fazer na tal fazenda Né? Não é verdade? Claro, sempre tem uma coisa Ou outra Mas tem dia que não tem nada Pra te fazer, né? Tem dia que é só Esperar o tempo passar, né? Só questão de tempo Vamos ver se entrou Alguma coisa na promoção Nada Nadinha, nadinha A hora que entrar Um trator, galera Um trator assim Não tem um carro Tem um carro 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 não Carro Tá, carro Carro Oxi O Rio tá se atrapalhando Pra falar Capaz Só um pouco Mas se um trator Assim um pouquinho barato Assim Ou talvez até uma colheira Eu vou pegar empréstimo Vou comprar, galera Vou fazer um investimento Louco Vou estar fazendo Né? Com os dias Vocês vão ver Tirar o palete de mel Aqui Galera Eu só acho que Eu não sei Mas será que aparece Só um palete de mel Aqui? Vamos supor Que eu não tire Esse palete de mel Será que ele aparece Outro? Por causa que esse dia Eu avancei o tempo Tinha um Avancei o tempo Não apareceu o outro Tirei aquele Daí apareceu Tinha que aparecer uns quantos Né? Deixa eu colocar um palete de mel Deixa eu colocar esse palete de mel Lá, galera Ficou torto, né? Ficou torto, né? Ficou torto Mas é a vida Deixa assim Bom Vamos avançar o tempo De volta, né? Eu já tô até com dor Nas costas Tanto dormi, galera Nesse jogo E a neve Caindo Deixa que cai Deixa que neve Deixa que neve É muito bom Galera Eu não sei O que vocês inscritos Acham dos vídeos Assim que tem que ficar pulando Mas fazer o que, né? Não adianta Não adianta, gurizada Não adianta Beleza Mais uns dias Se passaram Sabe o que eu vou fazer? Vou diminuir aqui, ó Vou deixar dois dias só A cada mês Agora Tá, beleza? Ó, mais um palete de mel Deixa eu pegar uma ceisão Então vamos tirar aquele palete de mel De lá, né? Será que entrou alguma coisa na promoção, galera? Nada Ó, dentro de um Um Valtra na promoção Quase que eu ia começar a gravar naquele momento Pra poder comprar o Valtra Pra vocês terem uma ideia Aí eu pensei O que que é Os inscritos vão querer que eu compre aquele Valtra lá, né? Sendo que daqui uns dias A gente vai começar a outra série No Farming No Multiplayer Pra vocês terem uma ideia Vai ser bem bacana, galera Na verdade Só tô esperando O Lerdo do Glermão Com todo respeito O Glermão Se tiver assistindo Abraço Ahn Comprar, né? O Farmingzão Tô esperando ele fazer a compra, galera Porque cês sabem, né? Aquele lá Que é baixado de graça Não dá pra jogar no MP, né? Oxi Tratorzão em pino aqui Que lá não dá pra jogar MP, né? Dei nojenta Deixa eu vir aqui Nas minhas estufas Uma caixinha só, galera Meu Deus Vamos lá Vamos dormir de novo, então Eu quero ver se no vídeo de tarde, galera Já começo a plantar o nosso soja Entende? Lá nos campos novos Ou começar a colher Sei lá Amanheceu Dia 21 de dezembro Ahn O que que eu ia ver aqui agora? Ah, tá Nada entra na promoção, galera A nossa fazenda não tem sorte com promoções, né? Vamos arrumar aqui As alfaces Quanto isso Às vezes dá uma largadinha, galera Não sei O motivo da largada Tranquilo Isso aí, gurizada Beleza Aqui o mel ainda não tá pronto Então Então Partiu o mimeiro de novo É que na verdade, galera O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter animais A gente tem que ter alguma coisa Pra que quando tem o inverno A gente não precise ficar pulando tantos dias Igual a gente tá pulando, né? Tipo Vamos supor Mas é que eu acho que ainda se tivesse os animais Seria bem pior Por causa que a gente teria que ficar tratando os animais Toda hora, né? Praticamente Isso seria Ruim, né? Galera Sabe o que eu vou fazer? É que na verdade Não tem tanta neve, né? Será que fica as pegadas? Não fica, né, galera? A gente poderia tirar essa neve, né? Mas só que nem tem tanta neve assim Pra gente Pra precisar tirar a neve, né? A nevasca A nevasca veio Olha lá Ó Em cima da nossa casa Neve até Pro dentro do zóio Grisada Daí sim Acho que agora A gente já tá em janeiro, galera Em janeiro Ó Dia 11 já Mais um pack De alface Será que saiu Algum outro pallet lá? De mel? Não ainda, galera Eu vou deixar Eu quero ver se vai aparecer Algum outro pallet de mel aqui Acho difícil Sabe? Ah, galera Agora chegou janeiro, né? Tá no dia de plantar Eu acho, né? Realmente Deve estar no dia de plantar já Será? Quero ver aqui agora Bom, na promoção Nada de bom Nada que nos interesse Assim que Deu pra gente comprar Vamos ver A questão do plantio, galera A questão do plantio A gente só pode plantar em fevereiro, né? Não, a gente vai poder plantar Só em março Meu Jesus Hein, Marcinho? Galera Então Vou avançar o tempo aqui, tá? Aí eu já começo a gravar pra vocês aqui O episódio 24 E daí a gente começa a plantar Lá no outro campo também Tranquilo E talvez se der tempo A gente abre ali o campo de volta Pra gente poder plantar Tranquilo? Então era isso Um forte abraço a todos vocês inscritos Desculpa se o vídeo ficou chato, tá? Me perdoem Eu tô tentando fazer o meu melhor aqui Pra gravar o Farming 22 pra vocês Se eu não tô conseguindo Me perdoem, tá? Mas eu Podem ter certeza Que eu tô dando Tipo 100% assim Pra Poder trazer os vídeos top Bonitinho Que legal Bacana Pra vocês inscritos do Farming 22 Às vezes eu não consigo Às vezes tipo Acaba que não fica muito bom os vídeos Mas assim Conto com o apoio de todos vocês inscritos Beleza? Então era isso Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Se cuidem É nóis Aleu Falou galera Tchau 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 Tchau